Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniele e você está no Dicas da Dani. E hoje, claro, você viu aí o título do nosso vídeo, é Organizando a Casa com Ganchos. Tá, Dani? Que ganchos? Como assim? Gente, eu vou mostrar para vocês hoje vários combos da minha casa que eu uso ganchos de vários tipos para organizar várias coisas. Quem aí não tem um pano que você precisa pendurar, um forne, um potinho de alguma coisa? Gente, os ganchos são uma opção muito boa, fácil, prática, baratinha, para você organizar qualquer cantinho para muitas coisas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui na minha casa como eu uso. Tenho vários modelos, tenho para várias situações, eu tenho certeza que algum deles vai daí na sua casa. E eu quero que você me conte nos comentários se você usou, no que você usou, tá? Qual o tipo, para que que te serviu essas ideias? Bom, eu tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que eu sempre tenho, claro, como eu sempre tenho alguma coisinha jogada aqui na minha casa. Jogada não, estava guardado, tá? Olha, esse daqui é um exemplo, gente. Olha que lindo esse daqui. Você pode colocar tanto com preguinhos, com parafuso, né? Se for de repente alguma coisa, você tem que observar o peso sempre, que é uma coisa bem importante quando você for utilizar um gancho, você analisar o peso do que você vai pôr. Geralmente é coisa levinha. Se quer pôr uma coisa mais pesada, opta por uma barrinha assim, né? Mais forte, mais resistente. Esse aqui, olha, se for para coisas mais levinhas, dá para usar até com fita adesiva. Claro que eu já usei esse aqui, já tirei, porque eu sou dessas que fica trocando as coisas de lugar e arrumando uma coisa diferente. Mas, então, enfim, esse aqui é um modelinho que eu tenho que está aqui guardado, só esperando em algum lugarzinho para eu colocar. E se vocês tiverem alguma ideia, olhando aqui na minha casa de onde eu posso colocar isso aqui, que vocês acham que vai ficar bom, deixem nos comentários para mim. Outro ganchinho que eu tenho sempre na minha casa, gente, são esses aqui. Eu sempre tenho, porque eu sempre compro quando eu vou em algum lugar, assim, eu vou passear, eu vou para algum lugar, eu vou de férias, eu fui para a praia, gente, eu comprei ganchinho numa loja. Eu gosto, gente, estava baratinho, estava R$3,00 uma cartela com três desses aqui. Aí, para não me ocupar tanto espaço na gaveta, eu tiro e coloco nos potinhos, aí, assim, eu escrevo atrás, para quanto de peso, né, que ele segura. Olha, tem um de três quilos, tem esse outro aqui que é para um quilo. Então, assim, porque tem que respeitar, né? Qual que é o cuidado que você deve ter sempre que você vai usar isso aqui? Primeiro, você tem que analisar se o que você vai pendurar, no caso, é compatível aqui, né? Se você não tem que pôr uma cordinha, né, amarrar uma fitinha, usa a criatividade aí. Tem coisas que, às vezes, né, digamos aqui, ah, é muito grosso, muito grande, não vai dar certo, então, você tem que adaptar. Mas vê isso antes de pôr o ganchinho lá na parede. É, analisar o peso, né, como eu falei, eu tenho aqui alguns que aguentam três quilos, outros que aguentam um quilo, tem aqueles menorzinhos que são tão fofinhos que é para meio quilo. Então, você tem que analisar para que que você quer, né? Dá para fazer suporte até, gente, dá para colar, assim, dois e você colocar o celular para carregar perto de uma tomada. Nossa, tem N vantagens, tem N coisas que você pode fazer. Se você for pesquisar aí na internet, também, claro, tem, assim, ganchos, desde aqueles mais sofisticados, lindos, maravilhosos, que custam bem caro, aí, de repente, para você pôr na entrada da casa, né, para fazer aquela composição. Mas no meu dia a dia, o que eu uso aqui, gente, mesmo é esses, assim, que são os mais simplesinhos, né, mais em conta, e que me ajudam muito, super, para organizar e pendurar as coisas, para não ficar jogado por aí. Então, vamos parar de conversa, vamos parar de falação, e eu vou trazer vocês aqui comigo, para mostrar aonde que eu tenho esses ganchos, e para que que eu uso tanto gancho. Ah, mas antes de eu mostrar para vocês esses ganchos na minha casa, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero que você vá lá e se inscreva naquele botãozinho vermelho, ative o sininho para estar sempre recebendo as novidades aqui do canal, deixa seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo. Bora lá! Bom, então, começando pelo meu quarto, aqui dentro do meu armário, no meu guarda-roupa, eu tenho esse porta aqui, esse ganchinho de florzinha, porta coisas, que estão com os meus penduricalhos, com os meus cordões, que eu uso mais, então, eles ficando, até caiu duas, eu tenho que consertar. Assim, aqui embaixo, eu vejo esse ganchinho, eu tenho um preguinho, gente, esse aqui também foi de improviso, mas está valendo, também fica na minha vista. O importante é deixar eles aqui pendurados, porque eu enxergo, aí eu uso. Então, esse daqui de florzinha é bem bonitinho, foi bem baratinho. Estando aqui na vista, a gente acaba usando, né? Então, esse aqui é um dos que eu tenho. Aí, a gente vem para o outro lado do meu armário, que é o meio. Então, aqui eu tenho esse outro modelinho, esse daqui, eu tinha colocado com aquela fita forte, mas não aguentou, então, eu coloquei esses preguinhos aqui, ó, bem pequenininhos. E eles são super resistentes. Então, aqui, ó, tem os meus lenços, as minhas e-sharps, alguns cintos. E aqui do outro lado também, ó, são cintos. Esse também está com preguinhos, olha. E a minha viseira. Já tenho aqui uma organização do meu guarda-roupa, vou deixar no link aqui para vocês verem neles. Eu mostro esses ganchinhos aqui para vocês. E aqui no guarda-roupa ainda, daí do lado do marido, eu tenho mais esse aqui, que é aquele igual que eu mostrei lá para vocês. Que o pro dele não precisou, ele não tem tanta coisa para pendurar, então, a gente deixou só aquele ali mesmo. Aí, aqui no meu quarto, do lado desse guarda-roupa, tem esse roupeiro pequenininho. Meu marido colocou esse aqui, parafusado, então, porque ele é um gancho daqueles mais fortes. Fica o boné. Gente, ele tem uma coleção de boné. Cada dia ele usa pelo menos uns cinco diferentes. Então, a gente chega e pendura aqui os bonés. E a mochila do trabalho dele, porque como esse é um gancho bem resistente, né? Ele dá conta de segurar a mochila e os bonés também. E vindo aqui para o quarto das crianças, aqui tem o porta-laços da Maria Eduarda, num desses autocolantes. Está com o adesivinho que vem nele mesmo, tá? Esse porta-laços dela, a gente tem aqui no canal já o passo a passo. Se vocês quiserem fazer, vou deixar o link aqui em cima para vocês fazerem. Então, ganchinho alto adesivo, ok. Na portinha do meio, temos também esses decorados. Ai, olha que lindo esse aqui, decoraçãozinho. Esse foi colocado com fita dupla face, aquela forte. Então, o que tem aqui dentro dela? Tem cintos, trabalhinhos de escola que a gente guarda tudo. Olha, tem essa bolsinha que foi feita na escola. Tem esse avental da escola, máscara da escola. Aí, opa, fica mais o bonezinho dela ali que eu vou colocar. Ele fica tudo guardadinho aqui dentro. E aqui, ao lado da cômoda dela, também temos um ganchinho desse adesivo, olha. Aí, fica essa bolsinha dela e esse protetor de ouvidos aqui quentinho, agora para o inverno. Aí, aqui, dá para pôr, né, o lado da cômoda, de repente, aí na sua casa. Pode pôr o teu fone de ouvido, pode pôr o carregador do celular. Nesse caso aqui que eu te falei, ó, pode colocar dois ganchinhos, de repente, e colocar o celular para carregar perto de uma tomada. Então, assim, N possibilidades. E olha, tem, assim, alguns temas tão bonitinhos, que vem para o quarto infantil. Tem uns muito bonitinhos. Outro modelinho que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, olha. Que é só você pendurar. Dá para pendurar nas portas, sem precisar de parafuso, de nada. Ele já vem prontinho assim. Esse aqui está com as bolsinhas da Maria Eduarda. Aqui, a parte de cima do guarda-roupa, tá, gente? Eu já deixo lhe mostrar para vocês. Só queria mostrar que é desse daqui que dá para você tirar e colocar em qualquer lugar. Esse já ficou aqui. Já ficou do outro lado do guarda-roupa. Já ficou lá no meu quarto. Então, por hora, ele está servindo aqui. Olha, entrando no quarto, eles estão aqui. As bolsinhas dela aqui também. Como fica visível aqui, sempre que ela vai sair, ela já escolhe uma bolsinha para levar. E, por enquanto, está aqui esse ganchinho. No banheiro, será que temos gancho? Temos sim. Aqui dentro, olha, tem esses dois ganchos que fica esse suporte aqui, que eu também já mostrei aqui no canal, que foi feito com embalagem de sabão. Pendura aqui, esponjinha de banho. Então, eu já escolhi essa prateleirinha que vinha com esses dois ganchinhos. Então, fica aqui dentro do box. E outro bem bacana que a gente tem aqui em casa, atrás da porta do banheiro, é esse aqui de plástico. Então, roupas que estão em meia-viagem, esse aqui foi colocado com parafuso também, tá? Então, às vezes a gente acabou de usar, acabou de tomar banho, coloca a roupa pendurada aqui, né? Como o banheiro não é muito grande, aí ele fica aqui atrás da porta, olha. Então, assim, ninguém vê, não ocupa espaço. E fica bem legal para a gente armazenar as roupas sem ficar bagunçado. E, vindo para a cozinha, aí sim, temos aqui de vários modelos. Tem esse alto colante, está com o meu paninho de enxugar a mão e com um avental. Aí, eu tenho esse outro aqui também, que foi colocado com parafusinho, que fica o pano de enxugar a louça. Essa sacolinha aqui, a gente está juntando tampinha, que eles pediram na escola da Maria Eduarda. Aí, eu deixei a sacolinha aqui. O puxa-saco de sacolas também fica aqui, fica luvas, mas eu tirei para lavar hoje. Então, é o que fica aqui bem ao ladinho do fogão. E aqui embaixo, do lado do lixo, ao lado do lixinho, tem outro ganchinho que eu coloquei essa pazinha aqui. A pazinha do lixo fica nesse outro gancho aqui. Aí, eu já sei que tem lugar certo, não está lá fora, quando eu preciso, ela está perto da onde eu preciso jogar a sujeira. Esse daqui, gente, é só tentar o seguinte. A questão do peso e a questão que você tem que limpar bem a superfície que você vai colar. Aí, quando você cola ele, você tem que deixar pressionado de alguns segundos e esperar pelo menos uma hora para você poder prender qualquer coisa, colocar qualquer coisa nele. Porque, senão, ele vai soltar. Então, é só isso. Coloca, tenha paciência de esperar um pouquinho, aí já pode usar. Aí, saindo deste ganchinho, vamos aqui para o armário. E tem também um ganchinho com essa petisqueira aqui, que não se ajeitava em lugar nenhum também, viu, para na porta com um ganchinho. Tem a organização deste meu armário aqui das bacias, já tem aqui no canal também. Aí, saindo desta porta, venho para esta outra aqui. Também eu tenho este outro aqui, que a gente tem ganhado em uma loja aqui da cidade também, olha. Fica este grampo aqui com a luva que eu estou usando para lavar louça. Ficam as borrachinhas, as panelas de pressão também ficam aqui nesses ganchinhos. Aí, este ganchinho aqui, este modelinho, fica em cima da pia aqui, com tudo que é fácil para eu pegar. Então, né, tanto aqui de pia como fica do lado da torneira. Então, o rodinho fica aqui. Tem uma escovinha também, que eu uso para lavar louça, que está ali fora, que eu lavei. Também fica pendurada aqui. E utensílios de cozinha, que eu uso com frequência. Esse modelo aqui de ganchinho, gente, eu compro tudo em uma loja aqui perto, custa R$4,50. Esse modelo com essa quantia de ganchos aqui. Aí, também, ganchinhos assim, mais simples para pendurar chave. Esse daqui, eu nem sei de onde que veio esse ganchinho aqui. E na lavanderia, temos ganchos também. Até, normalmente, ele está segurando até o fio ali que caiu o preguinho que estava. Então, olha, são dois suportes, um ao lado do outro, que fica a vassoura, toalha para enxugar a mão aqui na lavanderia. Vassouras, extensão, guarda-chuva, que está meio feio. A gente já tem que arrumar, mas a ideia não é vocês pensarem atenção aqui. É ver como que eles são úteis para a gente poder colocar várias coisas e deixar tudo longe do chão, né? Não fica pegando umidade, não fica pegando sujeira. Fica bem alto aqui, bem protegido. E, né, vou dar uma arrumadinha, vai ter um tour aqui da minha lavanderia. Prometo que vai estar bem lindo esses ganchinhos aqui. E aqui no alto também, na lavanderia, fica o meu cesto, que vocês já devem estar cansados de ver ele, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Que também fica num ganchinho alto adesivo, gente. Olha lá. Então, assim, a ideia aqui é vocês verem que como é prático, como você pode colocar coisas que nem esse cesto. Você não tem onde guardar. E ele ficou perfeito. Ó, em cima aqui não está me incomodando. Está num lugar prático, fácil, porque quando eu preciso, ele está sempre ali. Tem um lugarzinho dele. Quando eu uso, termino de usar, ele já volta para cá. Não fica rolando pela casa. E aqui no salão também tem o ganchinhos. Mas, olha, dois desses autocolandos me falaram que em parede assim, pintada, não segurava. Segura assim, gente. Olha que fica pesado. Porque aqui fica as piranhas. Fica... Pendedores que eu uso no meu dia a dia, que fica a próxima bancada. Então, me facilita bastante. E fiz o mesmo esquema. Limpei a parede, esperei secar, coloquei, deixei ali fazendo pressão um tempinho. Uns minutinhos. Minutinhos não, uns 10 segundos apertando. Faz tempo que está aqui. Esses aqui também, essas embalagens aparecendo. Esse aqui, gente, é pote de creme. Que tem vídeo aqui no canal. Que eu organizo a casa com produtos recicláveis, embalagens recicláveis. Esse aqui e vários outros tem nesse videozinho. Se vocês tiverem interesse, né? Está lá disponível para vocês assistirem. Então, estão aqui. Mais dois ganchinhos. Por isso que quando eu saio, gente, eu sempre compro. Eu lembrei de outro lugar que eu tenho ganchinho, gente. Que eu não ia mostrar para vocês. Que é aqui na casinha da Madu. Olha. Falei dos ganchinhos enfeitados. Esse daqui eu comprei uma vez. Também, olha. Também é de cola. Ai, olha que bonitinho. Agora, está sem nada porque ela brinca bastante aqui, né? Aí, ela acaba tirando. Tem outro aqui. Tenho mais um de florzinha ali. Que tem a sacolinha dela. Ai, aqui atrás da porta também. Tenho esse ganchinho aqui. Que ela coloca coisinhas dela também. Vocês viram a quantia do lugar que dá para pôr ganchinho? Então, assim. É um cantinho. É dentro de um armário. Você pode guardar os utensílios de cozinha. Se você não tem um gavetão. Se você não tem. De repente, não dá para pôr isso na frente da pia. Você pode pôr por dentro dos móveis ali. Por dentro das portas dos armários. Tem muito, muito jeito de você usar algum cantinho da sua casa, gente. Olha, assim, com um olharzinho um pouco mais crítico. Que você consegue organizar melhor a tua casa. Deixar ela mais funcional. Gastando muito pouco. Só usando esse tipo de ganchinho. Geralmente, olha. Esses assim, mais simples, gente. A unidade dos pequenininhos custa a partir de um real. E como eu falei, aqueles aramados, assim. É quatro, cinco, seis reais. Depende do tamanho do aramado que você vai querer, né? Então, assim. Não é nada caro, gente. É uma coisa que dá para você colocar aqui. Fica muito bonito. Vale a pena, gente. É um investimentozinho que é muito... Ai, assim. É muito aproveitado. Vale a pena. Bom, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Foi um mini tour pelos ganchos aqui da minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem no Instagram ainda, me sigam lá. Arroba Dicas da Dani com dois N's e dois I's no final. Estou sempre postando ideias. Estou mostrando o que eu faço na minha casa, minha rotina. Dica de limpeza, dica de beleza. Tem de tudo e um pouquinho por lá. Então, vão lá. Se vocês já usam essas ideias também, deixem aí para mim nos comentários. Se vocês têm alguma coisa, alguma outra ideia que vocês já fazem. E vocês quiserem deixar para mim lá no Instagram, me marca lá que eu vou adorar ver o que vocês andam inventando por aí. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.